Tudo bem? Volto aqui com uma dica rápida, uma TV com problema. Deixa eu ligar aqui, uma TV Filco, 32 polegadas. Já acendeu o stand-by, a gente vai... Power dela aqui atrás, já acionei. Olha como é que ela fica aí, meus amigos. Com essa linha brilhosa, em pé, aqui bem escuro, fosco, aqui com linha tipo tapete, e em cima uma linha indicando tela. Logotipo não aparenta, é um defeito bem, bem esquisito. Vamos para o modelo da TV? Vamos lá? Para o modelo. Vamos para o modelo da TV. Dentro dela, só um instante. É TV, PTV, 32E21DSWM. É o modelo dessa danadinha. Para ficar melhor, vamos desmontar ela. Vamos fazer uns testes na área onde alimenta o display. Quem sabe, né? Quem sabe que a gente não consegue fazer alguma coisa. Mas, vocês ficam sabendo. E todos que já têm um pouco de conhecimento sabem que display alterado, às vezes tem jeito e às vezes não tem jeito. Às vezes a gente, nós técnicos, fazemos algumas técnicas, ensinamos alguns truques na área técnica, em eletrônica. A gente busca, cada dia que se passa, fazer o possível, provavelmente, acertar alguma coisa para passar para vocês, né? Essa televisão tem até com, gente. Ela tem até com. Até com essa pecinha aqui, quadrada. Entra aqui a alimentação dos 12V. Entra também todos os endereços aqui. Aí daqui, ela sai aqui por esse cabo freto também. Que leva até o display que fica aqui debaixo dessa fita protetora. Que protege aqui. Então, é o seguinte. Vamos fazer algumas medidas no até com. Essa é diferente de algumas. E algumas tem até com e outras não tem até com. Essa aqui tem até com. Tá? Mas, outras é direto, como você sabe. Deixa eu... Pegar o multímetro aqui. Tá aqui o multímetro. Parece que ele tá um pouco meio de banho na televisão. Não sei se vai pegar. Aqui. Necessidade de pegar aqui. Beleza? Não vai dar de pegar. Não vai dar de pegar. Tudo bem. Vamos lá. Vamos para a medida do até com. Ligar a televisão primeiramente. Já passei para vocês o modelo. Vou ligar aqui o toque de power. Já ligou. Tá ligada. Agora eu vou colocar o negativo do teste no negativo. E o positivo no positivo. Vamos lá. Doze ponto nove. Doze. Doze volts. Pronto. Doze volts. Do outro lado. Doze volts. Já tem um fuzil. Esse teconzinho aqui. Tem um fuzil vizinho. Tem um fuzil vizinho, gente. Viu? Então. Tem alimentação no tecon. Mas nós temos mais uma dúvida. A tirar. Porque. Você pode me perguntar. Mas será que não é. O defeito dessa praquinha aí? Sim. É possível ser a praquinha. O defeito. Já tem pegado muitos assim. Inclusive eu tenho até um vídeo no canal aí. Que fala a respeito dessa tecon. Chegou um antelazão aqui da marca Fio. Que parece que é. E aí o defeito era tecon. Eu consertei. Botei só tecon. Outra no lugar. Ficou zerada. Essa aqui tem um fuzil, gente. A alimentação sai do lado da direita aqui. Que ela tá de frente pra ela. Vem por aqui. Aqui é o fuzil. O fuzil vizinho. Aqui alimenta os doze volts. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Vamos trocar essa tecon. Vamos trocar essa tecon. Pra nós tirar nossas dúvidas. Se é provavelmente que pode ser a tecon. O que vocês acham disso? Quem sabe que é a tecon. Se for a tecon. Melhor pra nós, né? Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu pegar aqui o tecon aqui. Gente. Certo. Peguei um tecon aqui. Um tecon com as mesmas referências. Mesmas... Né? Vou destravar aqui. Você tem que destravar aqui, ó. Ó. Com a unha, ó. Destravou. Puxou. É melhor você botar primeiro esse lado de cá, viu? Pra ficar perdendo tempo. Você vai... Vem pra riba travinha dessa outra, ó. Vem pra travinha. Você vai aqui. Ó. Colocou a tecon. Travou a travinha. Essa de cá é mais fácil de tirar, ó. Tem dois travinhas. Você apertou. Estravou lá. Pra botar na outra é muito mais simples. Você coloca os dois pinos de trava no local. Travou. Eu vou ligar ela agora com a outra tecon. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Show. Certo. Vou ver se tá sem corte aqui. Vamos lá. Já tá aqui. Já vou... Já vou colocar na tomada. Coloquei na tomada. Stand by já tá aceso. Vou apertar aqui no power. Perdei. Vamos ver. Acendeu. Ficou liso. Tudo bem. Não deu o estado de nada. Vou tornar... Tirar. Tirei. Vou colocar... Essa tem aqui também que eu coloquei já em outra. Tiraram duas também em outra. Tirei duas de outra aqui, gente. Porque na hora eu não fiz o vídeo que o cliente tava... Agoniado. Não tá dando tempo pra gente espaça. Pronto. Facilita de colocar essa tecone no lugar. Pronto. Coloquei de volta. Vamos fazer... Tirar as testes. Agora eu vou dar até a tecone de novo. Já ali na tomada. Centro de bar acendeu. Ela tá aberta, gente. Fica bom pra entrar com ela aqui. Tá bom? Apertei no par. Olha. Como é que ela ficou? Então, um defeito esquisito. Essa tecone tá boa. Eu tenho certeza que eu tô botando pra testar. O defeito é a tela. Não adianta você tentar mais mexer. Porque se o defeito fosse a tecone, já tinha resolvido. A alimentação da tecone é tão boa. Que é os 12 volts. Meus amigos, é um joinha pra nós. Conta as nossas condições. Não adianta você insistir. Tentar. De um jeito. E achar que a tela tá boa. Em muitos casos, a gente conserta. Em muitos não. Em muitos casos. Em muitas vezes, consertar é recuperar. Em outras vezes, não. Tá bom? Fica a dica. Um abraço especial pra vocês todos. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. E fico todos com Deus. Tá bom? Fica a dica. Gente, o joinha é pra nós. Dá a força pra nós do canal. Beleza? Até mais.